Chegou o momento de nós testarmos o Hypnus com as habilidades Tudo1. E aí, será que o Hypnus Tudo1 vai rodar no PvP? Eu fiz alguns testes, eu joguei mais ou menos umas 1 hora, 1 hora e meia, deu pra fazer umas 10, 15 lutas, e sim, ele conseguiu até rodar. Obviamente, ele não vai ficar tão eficiente, porque a gente tá falando de um personagem Tudo1, e ele trabalha com probabilidade em uma das suas skills, e isso prejudica um pouquinho o Hypnus. Mas isso não faz que ele seja um personagem descartável. Inclusive, se você quiser recrutar ele, eu recomendaria, mas antes de você pensar em pedir fragmentos do Hypnus na Legião, tire suas próprias conclusões nessa gameplay. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenisang Say Awakening. Vamos conferir nesse vídeo Hypnus Fun. Vale? Então, vou falar primeiramente pra vocês o que ele fica prejudicado. Normalmente, a build recomendada do Hypnus, o mínimo é 1, 1, 5, 4. O que que rola de você jogar com o Sonho Etero na habilidade level 1? Ele mexe com duas probabilidades, e isso vai prejudicar principalmente a rodada 1. Isso mesmo, a rodada 1 dele fica bem estranha com essa habilidade level 1. Ela com a habilidade level 5 vai ficar com a sua rodada 1 bem top. Essa é a diferença do Hypnus com essa habilidade 1. Você prejudica o turno 1 dele. Ele começa com 50% de chance de aplicar um selo ao alvo principal, que é aquele selo que faz o alvo ficar atordoado e tal. E não apenas isso, ele também vai ter uma probabilidade de ganhar uma rodada extra. Ou seja, se você não está com essa habilidade level 5, você corre o risco de ativar o plano do Hypnus, o Sonho Etero, porém você não terá uma nova rodada, como a gente vê o Hypnus jogando no PVP e duelos sagrados, tá certo? Ele vai aumentando a sua probabilidade até o level 5. Então vocês podem ver aqui que no level 4 ele já fica com 100% de chance de ganhar uma rodada extra, porém ainda tem 70% de aplicar o selo. Então, talvez dá para pensar aí nessa habilidade level 4, mas obviamente a meta é 5, porque esse selo é muito, mas muito importante mesmo. E a outra habilidade que a galera coloca, upskill no Hypnus, é assim. Inimigo sobre pesadelo, sofre 1% de dano adicional, ok? Hypnus pode adicionar um dos três efeitos de pesadelo. Nível 1 com o pesadelo da rodada atual. Você aumentando aqui o upskill, você vai aumentar o dano, da galera, ouvi algumas reviews falando que o Hypnus não podia trocar os efeitos do colapso, ruínas ou perdido, que ele pode alterar por rodada, mas ele altera sim no level 1, vocês vão ver isso na gameplay. Então, se você estava pensando, de acordo com algumas reviews, que, nossa, eu usar o perdido, eu só vou poder curar, eu não vou poder causar dano? Não, você pode alterar por rodada. No level 4, você ganha bônus no efeito aqui das três habilidades adicionais, né? Isso aí é a maior diferença para aumentar para o level 4. E o level 5 só vai aumentar mais ainda o dano. Os efeitos, eu nem me recordo, deixa eu dar uma conferida aqui nos duelos sagrados, o que que altera aqui para a gente ver o antes e o depois. Então, essa é a alteração que vai dar no Hypnus, tá certo? Ou ele vai aumentar os efeitos. Repara aí a diferença, tá certo? Porque eu já nem decorei qualquer outro. Eu vi que ele aumentou o dano aqui, vi que ele aumentou também a cura. Mas não é aquela coisa que você precisa priorizar também, no meu ponto de vista, caso você vá recrutar o Hypnus. Eu vou upar essa habilidade, só porque eu vou ter a restituição de treinamento. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no último dia de banner do Hypnus, então eu ainda vou upar as skills dele para ganhar a restituição de treinamento. Então, beleza. Aqui estão os status meus. Meus status estão bem ruins para vocês repararem, porque só estou testando também. Eu cheguei só a maximizar, a refinar a velocidade dele nos cosmos, como vocês podem ver aqui. Eu coloquei o dente de dragão só para dar um bait assim, para o meu Hypnus durar mais. Eu estava colocando víbora de chifres, mas o Hypnus, principalmente level 1 nas suas habilidades, eu achei ele o melhor curandeiro do que o melhor da Mage, tá? Então, usar ele como curandeiro é fantástico. Ainda mais que no Estrela eu não vou colocar no Cristal do Fogo, por exemplo. Então, ele como um healing fica bem da hora. Poderia tentar colocar a Loureira aqui? Poderia, mas... Ah, não. Coloquei desacelerador. Ah, coloquei desacelerador. Não sei por que não, mas... Tá certo. Está desacelerador aqui, não está dente de dragão, não. Estava testando dente de dragão. Estou viajando na maionese aqui. Obviamente, eu peguei um tiquinho o oitavo sentido dele, porque o oitavo sentido de um SS é muito mais caro. Então, eu precisei guardar recursos para essa daqui, que não tem como upar, porque eu preciso upar as skills. Então, eu vou upar as skills dele também, para eu ativar os quatro selos do oitavo sentido, para eu ganhar também a restituição de treinamento do Hypnus. O time, ele está improvisado. Agora vai ser a quarta vez que eu estou testando um time com o Hypnus, porque eu ainda, como não joguei muito tempo com ele, ainda não tenho um time fechadinho. Então, pode acontecer, inclusive, de ter algumas misplays, porque eu ainda não manjo muito do Hypnus, tá? O foco aqui é mostrar a eficiência do Hypnus com ele tudo um. E para vocês avaliarem, se vai valer a pena recrutar ele, usar ele com as habilidades tudo um ou não, tá certo? Então, vamos procurar alguém lá no Duars Galactos. Esse time ainda eu não sei nem quem que eu bano, para falar a verdade. Isso aí já é uma coisa complicada. Mas eu estou banindo Saga de Gêmeos, porque eu, pelo menos, não tive muita dificuldade em enfrentar alguns Hypnus. Enfrentei quatro, mais ou menos, foi super de boas, né? Então, pelo menos, não tive tanta dificuldade assim. Ele não é invencível. Ah, o Kano, né? Porque o Kano, vocês estão ligados, o Kano irrita. Beleza? Bane o Shiryu Divino. Vamos ver o que o cara tem aqui. Como eu estou utilizando esse time, acaba que ele vai ver que eu estarei com Hypnus também, né? E para quem acompanha meus PvP, eu sempre falo que eu gosto de trocar os times. Então, repito no máximo duas vezes o mesmo time. E é isso. Eu estava utilizando o outro time aqui, para o cara ver um time totalmente diferente. Se ele quisesse dar algum counter, aí ele já estaria pegando ele desprevenido, podemos dizer assim. Mas ele usou ali o Saga Maligno, não sei porquê. E o Kunchun Divino. Então, vamos aqui a... Primeira coisa tensa é a rodada 1. Como eu mencionei para vocês, a rodada 1 fica bem ruim. A primeira vez que nós utilizamos ela. E eu vou usar aqui na Luna. Beleza, ele ativou a sua habilidade. Então, vamos colocar aqui o colapso, senão é perdido. Só para dar uma curinha. Não, vou dar uma ruína, só para causar dano nela. Aqui ele deu tudo certo. Ele passou nas duas probabilidades. Ele colocou o selo lá na Luna. E ele também colocou... Ele ganhou, né? Melhor dizendo, uma rodada extra. Então, por enquanto, está tudo nos conformes. O Yoga Dourado aqui está meio estranho. Não sei por que o Yoga Dourado está aqui também. Vou colocar aqui no Milo. Não, na verdade, não era no Milo. Ela no Saga Maligno. Eu estou viajando na maionese, como vocês podem ver. Direcionar o dano ali para o Milo. Porque o Yoga Dourado e a Juni são duas opções que eu não gosto de utilizar no mesmo time. É por isso. Ou é um ou outro. Estou com três defesas nesse time aqui. Credo. Está causando dano na Luna de boaça. O ideal é que o Saga Maligno vá lá no Milo, né? Com a cruz. E ele perde bastante vida. Com... Com o quê, gente? Até esqueci. Ah, com o Hypnose aí. Aí, como ele passou nos dois testes de probabilidade, aí foi lá na cruz. Bem feito. Vai perder bastante pontos de vida. Está de boa. Sei lá. Ele dá para trocar, como vocês viram, né? Então, eu vou colocar aqui o Perdidos para eu dar uma curada. E aqui eu vou colocar no Saga, né? Então, por enquanto, aqui funcionou de boa aça. Deixa eu trocar aqui o Shun. Ué, não trocou, não? O que é isso? Então, beleza. Deixa eu... Não, vou usar esse não. Não. E aí, eu vou usar esse não, né? E aí, eu vou usar o Perdido de novo para dar aquela curada. E aí, eu vou usar o Perdido de novo E aí, eu vou usar agora no Milo. Eu não acredito que aqui eu devo ganhar, né? Vamos tentar eliminar o Saga aqui dele. Vamos tentar eliminar o Saga aqui dele. E aí, eu vou usar agora no Milo. Pronto, vocês viram que o Hypnos rodou FU 1 de boa aça, velho. De boa aça. Vamos ver se ele prejudica aí na próxima luta agora, ativando na rodada 1. O problema é a rodada 1, como eu mencionei para vocês. É, ele tirou o Shaka de Virgem, ok. Então, vamos lá, ativar a habilidade dele. Deixa eu ver o que eu vou mirar aqui. Vou mirar no Shiryu. Não, não, no Shiryu. É, no Shiryu. Aí, ela ativou as duas habilidades de novo. Misericórdia. Então, beleza. Vou colocar Perdidos aqui. E vamos colocar no Shun-MM. Beleza, pelo menos agora está de boas ali no Milo. E como eu mencionei para vocês, ele como healing é muito top. Ele, para mim, é o melhor healing atualmente no PvP. Não tem outro healing, mas show de bola. Vamos continuar curando. Vamos colocar marquinha no Shiryu. É muito roubada a cora dele. Ele com a Juni, fica assim, muito roubada o combo. Se o cara não tiver um controle, é bem tenso. Então, agora é a minha vez de atacar também. Vamos continuar curando. Beleza, ele vai ali no meu Milo. Milo não, né? O Milo vai no meu Milo. Vamos aproveitar que o Shiryu não está dando contra-ataque aqui. Vamos ver se eu consigo arrebentar aqui. É, o Doku vai perecer na próxima rodada pelo Shun Divino. Nossa, o Shiryu ainda vai se curar. Isso é tenso. Não, ele tentou fazer uma jogada ali que eu não entendi, mas tudo bem. Pronto. Gente, está muito fácil isso daqui. Vamos para a última luta desse vídeo. Eu espero que o Hypnos não ative a habilidade dele as duas vezes na primeira rodada. Então, aproveitando que a galera está entrando na sua formação para a luta, não esqueça de deixar de amorar para o canal, deixando seu like, inscrição, parará, pororô. Vocês estão ligados, né? Para aumentar o XP e a divulgação desse vídeo e a divulgação do canal também para o YouTube ajudar a gente a crescer, beleza? Então vamos para a última luta aqui. De novo. Fala sério. É o Doku que agora pode eliminar, hein? O Hypnos seja fodão, mas ele não é tudo isso, como vocês podem ver, né? Dá para perder ainda. Agora respondo a pergunta para vocês. E aí? O Hypnos F1 vale? Vale muito. Ele é muito top, infelizmente, assim, infelizmente para mim, na verdade, né? Ele conseguiu ativar as probabilidades de todas as três lutas. Reforço que isso aqui não é uma review completa do Hypnos. Vou trazer nas próximas semanas aí o review completo do Hypnos para vocês saberem estratégias, desvantagens, vantagens. Eu irei testar ele mais para trazer uma review mais completa para vocês também. Aqui é somente para vocês saberem se vale a pena recrutar ele ou não. E como vocês puderam ver, vale sim a pena recrutar. Primeiro, o Shum MM ativa aí sua passiva. Era o antigo time que eu estava testando. O Hypnos ativa seu outro plano. E ele não ganha turno extra. E como vocês podem ver, ele não aplica o selo em ninguém. Ou seja, ele não fez nada na sua primeira rodada. E é literalmente isso quando o Hypnos falha, né? Então, se ele já tivesse colocado um selo, mas não tivesse ganhado um turno extra, por exemplo, ele não ativaria nenhuma habilidade dele. Nossa senhora, que barulheiro. Ele não teria ganhado nenhuma habilidade extra. Essa aí é a diferença. Agora, se ele tivesse, por exemplo, ganhado um turno extra e não aplicado o selo em ninguém, você poderia colocar um outro selo, né? E um alvo diferente. Agora, por exemplo, é a rodada 2. Já consegui aplicar o selo, por exemplo, e ativar a minha habilidade. Então é isso. Essa aí é a maior diferença do Hypnos. F1, ele já consegue jogar aí de boaça na sua segunda rodada. Só que aqui o inimigo, ele ficou se iniciando, o meu Hypnos, não sei se isso foi muito inteligente. Foi sim, na verdade, porque eu não consigo colocar mais selo, na verdade, né? Mas vocês veem, ele começa a jogar de boaça na primeira rodada. Não teve nada que me quebrasse, assim, pra falar a verdade. Vamos colocar até a velocidade 2 agora. Aqui é o cara dando o counter no Hypnos, né? Porque se controlar o Hypnos e o Hypnos não colocar selo, meio que ele não fica fazendo tantos efeitos, podemos dizer assim. Olha o dano do meu carinha ali, fica muito ruim. Olha lá, viu? Ele vai ativando ainda o perdido, ele tá curando ainda. Só que aí o cara já mudou o alvo, né? Mas aí, o que que acontece? Meu Hypnos ali também... Ah, ele tá como descer, mas eu vou conseguir colocar o selo de qualquer jeito. Só que aí ele eliminou meu Hypnos. Simples assim. E aí pronto, né? Acabou o meu time também. Mas é isso que acontece com o Hypnos, tá? Quando ele não ativa a sua habilidade, as duas probabilidades. Ele só fica mais lento, mas não quer dizer que ele fica muito ruim. Ele fica melhor do que muitos personagens aí. Do 1000 não só joga na segunda e terceira rodada, por exemplo? É mais ou menos esse fato de conta aí que vocês têm que se preparar, beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Não esqueça de deixar a moral para o canal. Com seu like, inscrição e, se possível, compartilhar. Como o vídeo já ficou grotesco também. Não esqueça de comentar aí, hashtag Hypnos, para eu saber que você viu o vídeo até o final. Que o RNG esteja favorável quando você brincar com o Hypnos. Ele ativar todas as suas probabilidades. Ou se você enfrentar um Hypnos que não esteja full skill, que ele fale nas suas probabilidades e RNG. E, claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.